Nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Feliz aniversário, Top! Um evento na cidade. Não, mãe, eu tô gravando, é aniversário, tem que gravar. Ah, tá, eu não tô mesmo. Ó, Top, querendo mais boa roupa. Quando a gente foi passear, a avó fugiu do aniversário do Top. Vou dar essa mamória aqui pra comemorar. Feliz aniversário, Top! Vem o pai, Top, o Bernardo, vai lá. Que que é isso? Feliz aniversário, feliz aniversário para vocês. É uma pedração de carne, de carne pra você. Parabéns. Olha aqui. Que que é isso, pai? Poço de dinossauro. Poço de dinossauro. Parabéns pra você. A mamória mandou. Olha, gente. Sobe. Poço de dinossauro. Vai na mão do Bernardo. É o senhor dinossauro. Senta, senta. Parabéns pra você, Patrinho. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Comi a mavela antes. Ele não vai dar a mão. A mão. Obrigado. Parabéns pra você. Ai, cachorro. É tudo seu. Pega ali. Se diverso. Não é bom o meu. Vou pegar, ó. Vai. Vou olhar aqui. Deu. É de verdade, pai. Qual é o que é de verdade? Aqui, meu pai, te dá uma foto. Eu gravava tudo junto. Bernardo. Dá pro pai gravar tudo. Cachorro é teu. Parabéns pra vocês. Vai. Parabéns pra você. Não bota a mão agora. É, não bota a mão agora que ele vai virar um dinossauro. Pega a bola e dá a mão. Não é. Fala. A voz de conversar é antes. Parabéns pra você. Parabéns pra mim, amor. É, 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 é.